Era início da tarde e a última corrida do motorista de aplicativo, mas Denis Prudêncio de Souza, de 34 anos, não conseguiu chegar em casa. Foi no posto de combustíveis que ele foi cercado pelo assassino. O Ford, cada vítima e o Fiat Uno do suspeito chegam juntos ao local. Denis ainda tenta sair de macharré, mas é atacado pelo criminoso que desce do veículo armado com uma faca. Ele foi golpeado no peito após uma discussão no trânsito em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. O motorista de aplicativo foi perseguido até ser esfaqueado. Mesmo ferido, Denis ainda conseguiu percorrer alguns metros, mas se chocou com o portão de uma casa ali perto. Esta câmera de segurança gravou parte da perseguição. Denis está com o passageiro no Ford Ka branco. O Fiat Uno vem logo atrás. Minutos depois, o motorista de aplicativo passa na mesma rua. Ele já tinha sido esfaqueado e estava praticamente morto. Foi feito o que tinha que fazer. Infelizmente, o rapaz estava vivo aqui no local. Infelizmente, ele não aguentou. Até na perseguição veio naquele sentido. O Denis resolveu parar aqui no posto porque ele já trabalhou como frentista no local. Era um espaço onde ele, possivelmente, iria se sentir mais seguro. Mas a vítima foi encurralada bem ali perto dos cones. Tentou sair de Macharé e, nessa hora, o suspeito desceu do Uno armado com a faca. Ainda ao volante, o motorista de aplicativo foi golpeado na altura do peito. Denis era casado e deixa dois filhos. A mais nova, uma bebê de apenas um ano e cinco meses de vida. No meio da manhã, a família do motorista de aplicativo esteve no IML de São Bernardo para liberar o corpo. A balada, a esposa da vítima não consegue entender como uma briga no trânsito pode ter um fim tão cruel. Mas essa pessoa não pensou, né, que ele tivesse família, não deu a chance dele se defender. Tá difícil. O passageiro que estava no carro com Denis era amigo da vítima. Ele já foi ouvido pela polícia e contou em depoimento que a perseguição começou após um ter fechado o outro no trânsito. O carro do suspeito foi apreendido na casa do sogro junto com a faca usada no crime. Mas ele ainda não foi localizado. A justiça já decretou a prisão temporária do assassino. Era esposo, parceiro, paizão e era amigo de todos. Os vizinhos não acreditam, ninguém acredita que fizeram isso com ele. Foi muito rápido. Foram as imagens de câmeras de segurança que ajudaram a polícia a identificar o suspeito de matar o motorista de aplicativo Denis de Souza, de 34 anos. O crime foi após uma discussão no trânsito em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. Denis foi esfaqueado no peito ao parar o carro com um passageiro no local onde ele já trabalhou como frentista. A polícia acredita que a vítima iria tentar conversar com o suspeito. Quando foi surpreendida com o golpe, o assassino desce do Fiat Uno armado com a faca e ataca. E gritava para que esse carro de aplicativo parasse. O motorista, amedrontado, vendo a desproporção da raiva, acabou parando em um posto de gasolina que já lhe era conhecido. Da tena mesmo ferido no peito, o motorista de aplicativo ainda conseguiu percorrer alguns metros. Mas não foi muito longe. Ele se chocou contra o portão desta casa, que fica a cerca de 500 metros do posto de combustíveis. No detalhe da imagem do Fernando Rosa, a gente consegue perceber aqui, ó, o ferro ainda retorcido. O impacto da batida foi tão violento que essa parte aqui do portão foi parar lá dentro da garagem. Uma câmera de segurança gravou quando o carro de Denis passou já com a vítima ferida ao volante. E na sequência veio a batida. O suspeito do crime já foi identificado pela polícia. Ele já tem passagens por lesão corporal em briga de trânsito e está foragido. O carro do assassino e a faca usada no crime foram apreendidos na casa do sogro dele. Essa faca foi apreendida, vai ser submetida à perícia, mesmo porque ela ainda estava suja de sangue. Esse veículo também foi periciado. E tivemos a informação, através do sogro, que ele havia se evadido em um motociclo, numa motocicleta. Denis era casado e deixa dois filhos. Além de motorista de aplicativo, ele trabalhava como técnico de aparelhos eletrônicos de domingo a domingo, para sustentar a família. Ele tinha acabado de comprar o preparativo do almoço e não conseguiu chegar em casa com isso para levar para as crianças. Então é muito difícil. Ah, que pena, que tristeza, né, gente? Pelo amor de Deus, é um caso mais triste do que o outro. Imagine só o cara tirar a vida de um pai de família por conta de uma discussão de trânsito. Tchau. Tchau.